Esta! Ora agora estamos aqui... Só! Com a menina na sala... Só! 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 Que era só para virmos a usar mas afinal aqui é... Não, não a vai ter um espalho ali! Exatamente, tivemos sorte... Uma surpresa... E com o nosso amigo... O que é que nós combinámos é para a malta da internet, e nós estamos chegando. Vossa barulho! Vamos lá ver a sexta. Olha, vocês sabem quando... Pronto, não é? A mulher quer bailar e o homem está muito apaixonado, o homem tem que dizer assim para ela, fica amor, fica. É uma mulher, fica amor. É uma mulher, 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 é uma mulher. É que é bem tudo bailar. Ah, desculpa, vocês também. Vocês também. Fica amor, por favor, não me enxabou, fica junto que contigo me amarrou, pois teu cheiro, teu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar e vem dançar. Solta o amor. Bom demais de você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijos, só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, fica. Tudo a bailar, tudo a bailar, amor é meu. Fica amor, não vai agora não, não vai, não vai. Olha os velhos, olha os velhos. Fica amor, por favor, não diga amor, Fica junto que contigo me amarrou, pois teu cheiro, teu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. E agora quem é? Vem bailar e vem dançar. Mexe o corpo. Bom demais de você comigo, amor é meu. Me pegar, me abraçar, te encher de beijos, só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Não vai não. Fica. Ah, vou a trabalhar. Isso é o samba. Não vai não. 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 Vamos lá, malta. Amor, por favor, não diga amor. Fica junto que contigo me amarrou, pois teu cheiro, teu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar e vem dançar. E solta o corpo. Bom demais de você comigo, amor é meu. Me pegar, me abraçar, te encher de beijos, só não é bom quando você diz que vai embora. Vai lá, vai lá! Agora é o Antônio. Fica, amor. Não vai. Filma, 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 filma. Filma! Isso gente vai dar likes. Isso gente vai dar likes. Marquês! Fica, amor, por favor não diga amor. Vem cá, junta aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar o sol do corpo Bom demais, tirou-se comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vocês estão preparados? Esta música vai ser até às sete da noite É sempre a mesma Amor, por favor, não diz amor Fica junto aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar o sol do corpo Bom demais, tirou-se comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora, não vai embora, pica-lou Salve-se para todos Muito obrigado, doutor Ajoelhou, vai dizer que é exato Agora vou tirar as fotos, ele já volta Só vou dançar quem tiver o cu duro Quem tiver o cu duro, não pode dançar Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste